Opa! O que você tem pra beber aí? Ô! Como é que você, meu? Por isso que eu não gosto de vir aqui, meu. Tem ninguém... Tem ninguém pra me atender aí, não? Vamos rir, vamos rir nesse domingo. Pegadinha inédita. Ô, Zé! Ô, meu, tô... Ô, meu, tô... Que eu f*** com medo, velho. Estou nessa vez de boa aqui, rapaz? É nóis, é nóis. Por favor, hein, mano? É nóis. Você tá nervoso também, tô? Tordei daquele jeito hoje. Fui fazer exame logo cedo, já voltei daquele jeito. O problema é seu, rapaz. Médico todo ignorante. Por favor, irmão. Mó dedão. O quê? Ô, maluco! Ô, maluco! Pegadinha inédita, então, não te peguei na TV. Como é que é, parceiro? Ô, parceiro, calma aí, mano. Quero ver todo mundo rir, rapaz. Vamos rir, vamos rir nesse momento. Ah, frumeza, mano. Ô, você tá muito nervosão, Delício. Tô descressadinho, mano. Ô! Ô! Peraí! Ô! Tá bom, mano. É... Eu não volto mais aqui, não! São tudo louco, meu. Tem alguém pra... Tem alguém pra... Me atender aí? É um cara de pau, meu. Ô, 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 ô! Tá difícil hoje, hein? Ei, meu velho. Ei, ninguém... Você tá bem? Eu acabei de vir do médico. Exame e tudo, zero bala. Ô, ninguém vai me atender, não? Ô, mano. Ô! 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 Vai me atender, não? Ei, meu velho. Vou catar esse jornal e vou dar na sua cara, hein? O que é isso, irmão? Ô, só que eu tô estressado. Eu gosto que o pessoal me atende. Só que eu tô tomando meu café, você tá me atrapalhando, rapaz. Mas toma o seu café aí. Tá louco? Ih, louco. Tá difícil, ó, tá difícil, ó, tá difícil, hein, meu? Ô! 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 Tem alguém pra me atender aí? Ô, cara, o que é isso aí, ô? Que é isso aí, ô? Tomando meu suco cegado aqui, meu? Pode tomar seu suco aí. Dá licença, né, meu? Toma seu suco aí. Caramba. Toma seu suco aí, parece que tá buzinando meu ouvido. Pode ser. Dá licença aí, meu? Ô! Pra lá, c***. Tá bom, valeu. Ô, 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 ô! Tá difícil mesmo, hein? Nossa, cara, eu tô com aqui, c***. Ô, ô, peraí. Ai, peraí, ô. Ô. Tá bravo, mano. Não saí, fô. Ô, tudo bem. Vou pedir o meu negócio aqui e já vou embora. E aí, João Kleber. E aí, seu bambu, beleza? Se tem um cara, gente boa nesse mundo é o Montanha. Sabe por quê? Tudo que eu peço ele me traz. E, ó, cara, espera aí que cê vai ver. Pediu, eu trago mesmo. É VapteVu. Segura aí. Nossa, que colchão, hein? Nossa, que colchão, hein? O que foi, Delício? Ô, tá aí, ó. Valeu, meu fruto, obrigado, hein? Irmão, não vai ter mais dor nas costas, vai dormir bem, certo? Valeu, é nóis. Pega ali, né, de dar não te peguei na TV. Nossa senhora, hein? Que melões, hein? Que melões, hein? Tô falando com você? Que aí, irmão? Aí, ó, gostou? Aê, moleco! Nossa, que cavalo, hein? C-A-V-A-L-A, cavalo! Aí, ó, trouxe a Petrúcia. Trouxe a Petrúcia. Trouxe a Petrúcia aqui, ó. Você vai poder brincar, ok? O que é o tio aí? Aqui, ó, Petrúcia. Aí, vai, meu Deus, leva ela mesmo, vai. Nossa, que esfirra, hein? Nossa, que esfirrão, hein? Dá água na boca, hein? Que esfirra, hein? É, mano, ó, que que é isso? Aqui, ó. Não, tá deliciosa, bicho. Aí, ó, você quer? Bom, moço, ó, deliciosa. Olha, mano, tá gostosa mesmo, hein? Gostosa. Nossa, que escoxa, hein? Nossa, me acabo nessas coxas. Ai, que escoxa. Coxa, 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 coxa. Ai, que bom? Laura, não é com você, não, aqui, ó. Não. Coxa de frango. Deliciosa. E o jeito que você gosta, torradinha. Deixa a mementa boa mesmo. Arrebentei, abraço. Bom demais. Fala, João. Fala, meu querido. Eu sofri um acidente. Você tá vendo o meu estado aqui? Você acha que tá ruim? Mas vai piorar. Você vai ver que eu vou aprontar aqui nessa praça. O que você vai aprontar aí? Segura aí. Moço, o que ele vai aprontar? Pode me dar uma força aqui. É um cara de pau, meu. Eu acho que eu vou naquela lanchonete ali, ó. Ali tem um banheiro. Eu preciso ir no banheiro, eu tô muito apertado, moço. Acho que eu não vou aguentar, não. Ai. Ai, peraí, peraí, peraí. Ai, ai, ai. Ai, tá me dando... Tô segurando. Um pouquinho mais, vai. Ai, 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 acho que eu vou me cagar. Eu vou me cagar. Eu vou me cagar. Ai, acho que eu vou... Eu vou me cagar. Ai! É um cara de pau, meu. Você pode me dar uma força, meu? Pelo amor, por favor. Não tô aguentando mais. Eu tô com o braço, eu tô com o braço, só. Eu vou na lanchonete ali, vou usar o banheiro. Olha que cara de pau. Só até ali, só. Ai, tá me dando contração. Ai, ai, ai. Contração, peraí, peraí, peraí. Ai, ai. Nossa, aperta o passo, por favor, por favor. Ai, não, não vou aguentar não, vou cagar nas calças. Eu vou pegar nas calças. Eu vou pegar nas calças. Eu vou pegar nas calças. Pode ir, vai que eu tô segurando com muita vontade de ir no banheiro. Ai, ai, meu pé. Ai, ai, ai. Coloca meu pé aqui dentro, cara. Ai, sai da... Machucado, eu tô com muita dor, cara. Eu te arrumou na perna. Ai, acho que eu vou me cagar. Aperta o passo, eu vou me cagar. Eu vou me cagar, eu vou me cagar. Eu vou fazer cocô, cara. Acredita? Ai, ai, ai. Peraí, 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 peraí. Ai. Eu vou me borrar, cara. Eu vou me borrar. Eu vou me borrar. Acho que eu vou me borrar. Aperta o passo, aperta, aperta. Ai, não, não, não. Eu vou pegar nas calças. Sabe o que é, amor? Desculpa, tá? Tô muito apertado pra ir no banheiro fazer cocô. Ali. Ai, ai, ai. Eu vou me borrar nas calças. Ai, peraí, peraí. Segura, meu. Ai, ai. Ai, não vou aguentar, não. Ai, 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 ai. Eu vou fazer cocô nas calças. 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 Oi, John Kleber. Hoje a gente tá com uma massagem sensacional. Não é, Val? É? Fala aí, Val. Não sei, mas eu tô louca pra experimentar. Vamos, eu vou fazer a primeira. Calma, 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 calma. Tem gente chegando aí pra experimentar, Val. Ah, é? Se prepara. Essa pegadinha, né? Pode entrar. Fica à vontade, tá? Essa pegadinha sensacional. É Tayhane, né? Falei certo. Então, deixa eu... Eu vou chamar a doutora que ela tá esperando no outro quartinho ali, tá? Fica à vontade. Obrigada. Doutora Sheila. Tayhane, você já fez esse tipo de massagem? Não. É um novo método, né? Massagem barata. E ela dá pressão no plástico, tá? E em cada sessão você chega a perder mais ou menos os 8 centímetros. Então, seu corpo vai ficar top com o verão, né, Val? Você já tá linda, né? Mas já tá linda, vai isso. Já tá linda, vai isso. Já tá linda, vai isso. Fica mais linda. Muito linda. Ah, você já é linda, pode entender. Isso aí. Ah, relaxa, eu vou pôr a venda em você. As lancinhas aqui assim, rapidinho. Esse método demora mais ou menos uma hora, tá? É verdade. Relaxa, fica à vontade. Mas é muito eficaz. É, porque o plástico tem que dar o resultado. Então, ele que vai fazer a ação no seu corpo, entendeu? A gente vai dar uma afinada na sua canela. É porque tem que fazer, entendeu? Tem que dar resultado. A gente vai tá pegando as partes que a gente acha que tem que cuidar em você. Toma, doutora. Seu instrumento de trabalho. Relaxa, Caiane. Vamos, doutora. Um, dois, três e já. Calma, calma, calma. Calma. É a massagem barata. É a massagem barata. É a massagem barata. Tá cheia, tá cheia. Tá cheia. Corre lá, vamos fazer, vamos fazer. É uma massagem barata. É a massagem barata, né? Que é o novo método de pressão no plástico. Cada sessão você chega a perder mais ou menos uns oito centímetros. Nossa, que maravilha. É, pode estirar, fica à vontade. Val, você me ajuda aqui. Eu te ajudo, eu te ajudo. A gente precisa vendar seus olhos, tá? Relaxa, porque é um procedimento que demora mais ou menos uma hora. Ah, venda. Isso. Espera aí, só um minutinho. Vai ficar linda, maravilhosa. Olha que bom. Nossa, a gente tá dando aqui. Precisa. Isso. Pera aí, Val. Vai me dar? Aqui, Val. Vamos deixar já pro próximo aqui, Camila. Pronto, vamos lá, então. A gente vai passar um outro procedimento agora, tá, Camila? Relaxa. Tchau, meu doutor. Relaxa. Calma, calma. Calma, eu também não. Uma massagem barata que chama, né, o nome da massagem. Ai, meu Deus. E você vai amar. Tem tourinha fininha, a gente vai dar um jeitinho nessa canelinha pra dar uma finada. Ah, ela nem precisa de muita coisa, né, doutor? Tá, a gente vai dar. Ó, essa sessão mais ou menos dá uma demoradinha de uma hora, tá? Dá uma relaxadinha. Quem vai ver passar o tempo, né, Val? Isso, pode relaxar a vontade, que agora é com a gente, tá? Vamos lá, Pronto. Vamos tirar aqui. Vamos. Isso, doutor. Isso, doutor. Então, esse plástico aqui, ele vai queimar, tá, as suas gorduras, tá bom? E a gente vai colocar agora um método, tá? Tá. E aí, você vai, a gente vai deixar vindo o nosso corpo, tá bom? Tô, doutor. Vamos lá, então, querida? Vamos lá. Um, dois, três e... Calma, a massagem barata. A massagem barata. Como é que gostasse?